O negócio é o seguinte, quero um desconto de 10 centavos por litro de combustível E tem mais, vou pagar em até 40 dias E não acabou não, ainda quero desconto ali na loja MPM Tá bom, então você vai pagar com o cartão Ipiranga Pô, vai queimar meu filme com a galera, valeu E vamos logo que eu tô com pressa Cartão Ipiranga, o cartão de quem é apaixonado por carro e por desconto Ipiranga, apaixonados por carro, como todo brasileiro E vamos lá, vamos lá